Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, tema delicado, mas muito importante a gente discutir sobre isso. Antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe, é importante. Muita informação e fundamentação aqui pra você. Olha só, adoção de criança por pessoa homoafetiva. Olha só, vamos ler. É possível a inscrição de pessoa homoafetiva no registro de pessoas interessadas na adoção. Artigo 50 do ECA. Independentemente da idade da criança ser adotada. O ECA, ele não qualifica, ele não especifica a opção sexual da família, do casal. Ele não coloca isso lá. Então, dentro dessa questão, foi fundamentado isso. Agora, eu gostaria de ler aqui outra questão com vocês. É o seguinte, que foram feitos alguns estudos e verificaram que a saúde mental da criança não está relacionada à opção sexual dos adotantes. Vamos ler, olha só. Vou colocar aqui. Estudos feitos no âmbito da psicologia afirmam que pesquisas têm demonstrado que filhos de pais ou mães homossexuais não apresentam comprometimento e problemas em seu desenvolvimento psicossocial quando comparados com filhos de pais e mães heterossexuais. O ambiente familiar sustentado pelas famílias homo e heterossexuais para o bom desenvolvimento psicossocial das crianças parece ser o mesmo. Olha o RESP, vou deixar aqui na descrição. Então, meu caro, olha, você casal homossexual que queira adotar uma criança até de idade superior à do ECA, você pode adotar. É viável esse casal homoafetivo. A jurisprudência tem respeitado isso. O que eu coloco com relação a isso é o seguinte, é muito absurdo a gente conceituar alguém simplesmente pela sua opção sexual. Aquela pessoa, eu sempre falo isso, é um ser humano, ela tem sonhos, ela tem pais, tem mães, tem amigos, tem um companheiro, uma companheira. É igual a todos nós, então, simplesmente conceituar e falar que aquela pessoa é boa ou ruim pela sua opção sexual é limitar demais o ser humano em toda a sua complexidade. Simplesmente simplificar, reduzir ele a uma opção sexual é algo muito desumano, vamos colocar assim. Então, vamos ser tolerantes e respeitosos. Aprenda a respeitar a diferença. Se você não concordar um direito seu, mas você também violar os limites e o direito dos outros, aí você já está extrapolando. Tem uma frase que é muito interessante, que quando as ideias valem mais do que a vida, é o momento onde a humanidade comete grandes atrocidades. Então, não deixe que ideias valham mais do que uma vida. Ok? Espero ter ajudado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse julgado. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.